O que é que tu acha de botar esses caras pra dançar pra gente? A gente tá dançando muito, mano. Imagina eles no clipe, cara. Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. Tem a Bertombe, de Cristian Wedge, de Melo Aero Postale, os caras vão pirar babá quando eu passar. Com o carro da moda, a mulher da hora, a de vagabundo roubiçar. Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. A de Vitória, 5T, 1T, o Carolina Ribeira. E o bonde de Tommy, Lacoste e Diocle. Tem a Lamborghini e a Land Rover. Vê quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica. E uma firma pobre, passa uma firma rica. As mulheres que eu pego, são mulheres do meu bolso. Faz amor comigo, pede pra tirar foto com o ouro. Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro. E faz você se apaixonar. De Abertombe, de Cristian Wedge, de Janel Aero Postale, os caras vão pirar babá quando eu passar. Com o carro da moda, a mulher da hora, a de vagabundo roubiçar. Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. A de Vitória, 5T, 1T, o Carolina Ribeira. De Abertombe, de Cristian Wedge, de Janel Aero Postale, os caras vão pirar babá quando eu passar. Com o carro da moda, a mulher da hora, vai de vagabundo roubiçar. Ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. A de Vitória, 5T, 1T, o Carolina Ribeira. 1T, o Carolina Ribeira. 1T, o Carolina Ribeira. 1T, o Carolina Ribeira. Abre espaço pros cara do momento, do momento, do momento, do momento, do momento. Com de limpeza, do momento, do momento, do momento. Vamos embora, Nil. Oi, oi, oi. Vamos embora, cara, quem tá viajando aí. Bora, 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 bora. Tchau, tchau